Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país. E o vento que há desgraça, e o vento nada me diz. Más da sempre uma canaria, dentro da própria, a desgraça, há sempre alguém que se meia, canções no vento que passa. Há sempre alguém que se meia, canções no vento que passa. Em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que diz não. Aplausos. 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 Aplausos.